Jesus Me cobre com teu sangue Te peço Venha me ajudar Vem logo, por favor, e me esconde Onde o mal não possa me encontrar Vem, vem, vem Vem, vem já Vem, vem, vem Vem, vem já Jesus Teu sangue é precioso Pra mim é de real valor Com ele nos reviste do pecado Por ele eu afasto o tentador Creio em ti Meu Senhor Creio em ti Meu Senhor Jesus Me cobre com teu sangue Te peço Venha me ajudar Vem logo Por favor, e me esconde Onde 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 o mal não possa me encontrar Vem 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 Obrigado.